E lembra aquela campanha nacional dos Correios que nós mostramos ontem aqui no Brasil em Dia? Pois é, ela foi apresentada hoje no Palácio do Planalto ao presidente Lula, que pediu que as ações sejam ampliadas. E a meta é atender a todos os pedidos das crianças até 8 de dezembro. É uma iniciativa que merece ser apoiada, que vale a pena ser apoiada. E o presidente gostou muito desta ideia e desta iniciativa. É uma campanha que ano passado a gente teve 265 mil cartas. Essas cartas são escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social, crianças que não têm condições ali, a sua família não tem condições de comprar um presente. Então essas crianças escrevem as cartas, geralmente nas escolas, e essas cartas são disponibilizadas para que a gente consiga, junto à sociedade civil, esses presentes para as crianças. Crianças que estudam em escolas públicas, crianças de famílias carentes, famílias pobres, possam ter a oportunidade de ganhar o seu presente de Natal. E é nessa direção que nós conversamos hoje com o presidente Lula, para que a gente busque fortalecer essa campanha. E aqui o nosso recado é justamente para toda a população brasileira que abraça essa campanha.